Ande logo, bastardo! Eu poderia ter matado 10 homens enquanto você está brincando por aí. Sim, meus amigos e amigas, com esta frase sinistra eu inicio o nosso tenebroso Ultracast de hoje. O nosso podcast do Ultraverso. E hoje, antes de tudo, vou explicar essa frase. Foi dita por Charles Spansman há mais ou menos 90 anos atrás, quando ele foi executado por enforcamento por ter matado 20 pessoas. Ele diz que foi 21. Enfim, o cara foi um dos maiores e mais maldosos serial killers dos Estados Unidos. E ao longo destes 90 anos, a indústria cinematográfica produziu, na verdade, filmes primorosos sobre psicopatas e serial killers. E um desses ícones, desse gênero de filme, é David Fincher, que dirigiu Seven, Os Sete Crimes Capitais, que faz 25 anos, agora em setembro. E para falar de David Fincher, Seven e outros filmes aí com essa temática de serial killer, temos aí o nosso time hoje do Ultraverso com o Wilson, de Motherfucker Spiller. Fala aí, Wilson. Dá um oi para o pessoal. Fala, pessoal. Tudo bem? E aí? A gente agora vai falar sobre esse filme aí, né? Que marcou uma geração aí, da galera mais nova aí, que ainda não tinha relação com essa obscuridade do cinema, né? Vamos contar um pouquinho desse filme aí, que deixa boas lembranças macabras também. Bom, e também temos Fábio, The Killer of Chaves e Chapolin. Fala, galera. Tudo bem? É Alex, pessoal, amigos. E David Fincher, o cara. Com certeza, um dos melhores diretores desses últimos 30 anos em atividade aí. Temos o nosso amigo Everton, o editor das nossas vidas. Isso aí. Estou cortando igual serial killer. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito obrigado por estarem nos ouvindo, investindo um pouco do seu tempo para escutar esse monte de baboseira que vai sair aqui. Mas, tamo junto. E nós temos um convidado ilustre, né? Eu diria mais que ilustre, né? O nosso parceirão aqui do Ultraverso, PX. Ele é redator e criador do Pipoca de Pedra, que está no Insta. E do Pipoca de Pedra, PX, você é autor, escritor, redator, sabe fazer reforma, sabe fazer uma sopa de tomate maneiro. Eu esqueci de alguma coisa, PX. Dá um e aí para a galera. Aqui é o Pedro PX, do Pipoca de Pedra, que eu vou falar, meus queridos, que eu tenho gula por filmes de serial killer, luxúria pelo Brad Pitt e ira por finais ruins. E você esqueceu que eu sou engenheiro civil, então eu sei fazer reforma. Falando, eu fiz o meu dever de casa, gente. Vocês não acreditam, mas eu fiz o meu dever de casa. E aqui, apresentando esse podcast aqui, tendo esse papo maravilhoso com essa galera, Alex Rodrigues. Bom, pessoal, vamos começar aí nosso bate-papo. Eu queria logo começar com esse papa aí desses filmes, digamos aí, desses trailers psicológicos, que é o David Fincher e ninguém melhor para falar do que ele e também para a gente, né? Vamos ser educados aqui no Ultracast. PX, aí a palavra é sua. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do David Fincher e o trabalho dele, inclusive em Seba. Pois é, meus queridos. David Fincher é um dos meus diretores preferidos, assim. Eu coloco ele bem ao lado do Tarantino e eu acho a carreira deles muito parecida. Até pela quantidade de filmes, sempre bate bastante. Só que o David Fincher, ele nasceu ali perto do George Lucas. Acho que até na mesma rua ali. O Coppola morava ali perto e tal. Então ele cresceu com toda essa parada de ver o Star Wars sendo feito. De ver toda a criação do roteiro do Indiana Jones. E nisso ele decidiu ser projecionista. Ele falou, cara, eu quero ser projecionista. Eu quero trabalhar com cinema, que isso vai me levar a ser diretor. Para vocês terem uma ideia, a loucura do cara. Cara, eu quero ver aqui o pessoal do UltraCast que vocês são tão organizados quanto o senhor David Fincher. Com 16 anos ele falou, pai, mãe, eu vou juntar uma grana. Eu vou me mudar para Los Angeles. Eu vou entrar para a ILM, para a Indústria Light & Magic. Vou trabalhar uns videoclipes e de lá eu vou para o cinema. Aos 16 anos ele fez isso. 11 anos depois ele tinha feito tudo isso que ele falou. Moleque, o cara é muito disciplinado, saca? Mas enfim, ele se apaixonou pelo Star Wars. Ele conseguiu entrar na ILM. Lá ele trabalhou, vejam só, o David Fincher foi meio que um estagiário ali. Tanto no Retorno de Jedi, quanto no primeiro Indiana Jones. Começou a fazer grana. Quando ele foi fazer videoclipes, acho que ele fez videoclipes e o merda. Pô, o cara começou a trabalhar no Adidas, Nike. Já fez clipe para Coca-Cola, Heineken, Budweiser. Depois foi fazer clipe da Madonna, da Aerosmith. Só que não bombava filme ali para ele, né? Até que surgiu a oportunidade de fazer Alien 3. E aí, cara, eu queria só abrir espaço aqui para falar do Alien 3, que ele fez aos 27 anos. Que foi uma zona do cacete, assim. Porque a Fox ficava na mão, queria mudar o filme inteiro. E não deixava o cara trabalhar. E cena que ele queria fazer, ele tinha que puxar a cigônio e viver pelo braço. Gravar no cantinho com ela. E enquanto isso, do outro lado do país, a gente tinha o roteiro de Seven sendo escrito lá pelo Andrew Kevin Walker. Estava escrevendo ali em Nova York essa história de um psicopata que mata nos sete pecados capitais. Vendia esse roteiro para a New Line. E a New Line cozinhava ele direto. Então, a gente, o David Fincher sendo cozinhado pela Fox e o Andrew Kevin sendo cozinhado pela New Line. Esse Andrew Kevin, ele conseguiu fazer amizade ali, fazer uma meinha com o David Coyle. Porque na época estava escrevendo o roteiro do Jurassic Park. E o roteiro começou a rodar. Esse roteiro do Seven começou a rodar, começou a rodar. Nisso, o David Fincher jurou que nunca mais ia trabalhar com a Fox. Porque o Alien 3 foi uma merda de se trabalhar. Voltou a fazer videoclipe. E aí, chegou o momento de adaptar Seven. Chegou lá, Jeremiah Chadwick. Falou, pô, vou adaptar só que eu quero mudar esse filme aqui todo. Esse final aí tá uma merda. Vou mudar o filme todo aí. Mudou o roteiro inteiro. E por um desvio, meus queridos, dos Correios. O roteiro original, a primeira versão de Seven, chegou no escritório de David Fincher. E foi assim que ele decidiu voltar ao mundo dos cinemas. E nos dar um dos maiores thrillers de suspense da história do cinema. Bom, depois desse verdadeiro documentário de David Fincher. Vou perguntar pra galera, eu acho que assim, o Wilson vai falar. É, o cara é bom. Ele é bom, um bom diretor, né? Tô brincando, pessoal. Eu queria aí que vocês falassem qual o filme que vocês mais curtem desse superdiretor. Só pra aproveitar esse gancho aí do PX. Mas esse roteiro que chegou na história dele, na verdade, tinha um... Foi por engano, como ele falou, né? E o pessoal queria mudar, né? Na verdade, todo o roteiro, enfim. E o... Eles se batam o pé, não. Vai ser esse que... Parece que ele ficou encantado com o final do filme, né? E eles queriam alterar tudo. É... E nesse caso, ele conseguiu fazer valer a vontade dele, né? Sim. Ele sabia que... Ele provavelmente teria que lutar pelo roteiro. A questão é que o roteiro, a versão original, não só foi enviado por engano pro David Fincher, como ela também foi pro Brad Pitt. O Brad Pitt tava vindo ali na entrevista com o Vampiro, né? Ganhou 7 milhões pra fazer esse filme. E aí, quando o Brad Pitt viu que queria mudar, o cara foi muito malandro, saca? O Brad Pitt, além de gato, é malandro. Ele chegou no Fincher e falou, cara, ó, daqui a dois meses, a New Line, ela vai ter um gap ali, um espaço sem filme pra lançar. Se a gente fazer o filme do nosso jeito, até essa data, eles vão ser obrigados a lançar o nosso filme, porque ele não tem mais nenhum outro. Se a gente extrapola esses dois meses, eles vão querer fazer refilmagem, eles vão querer mudar. Você consegue fazer esse filme em dois meses? E o David Fincher falou, sim, eu consigo. E aí ele fez em dois meses. Se ele tivesse extrapolado um dia, ele teria que ter lutado por esse roteiro, página por página por página, porque a galera ia vetar. E a gente só agradece por ele ter conseguido, né? Porque, na verdade, o Seva é um... Eu, pelo menos, acho que é um primor do filme desse gênero. E você? E você? É, sobre o filme que você não deixou, só pra completar. Não, tudo bem, agora a gente vai falar com o Everton, tá bom? Caraca! Tudo bem? Dino, né? Tô brincando, Wilson. Fale, fale. É por isso que... Quer dizer, o... Não, é... Eu fico com... Talvez, ou com o Seva, ou com o Clube da Luta. Embora eu tenha um carinho especial também pra rede social. Mas são dois... Dois baita clássicos do... Do David Fincher. É, Seva é um Clube da Luta que você pegou lá pra cima, realmente, né? São dois filmaços aclamados. E você, Everton? O que você nos conta? Fala, meu amigo. Beleza? Cara, Seven é um dos grimeiros grandes filmes, assim, que eu lembro de ter assistido. Na época, fiquei completamente impactado pela forma com que o filme foi rodado, pela história, e principalmente pelo final, né, cara? Porque você fica naquela dúvida, né? Caralho, será que o David Mills vai matar, não vai matar? O que será que vai acontecer? Será que realmente ele vai ser o sétimo pecado, cara? Então, me impactou muito, muito, e... Eu me apaixonei por esse gênero. E, pô, David Fincher, cara, eu gosto da maioria dos filmes. Ele só tem filme bom, na minha opinião. A rede social eu não assisti, não consegui assistir ainda, mas um filme também de serial killer que me chama muito a atenção, que também foi dirigido por ele, é Zodíaco, cara. Pra mim, Zodíaco é um filme incrível também, que... Filma. Que eu gosto... É, eu gosto muito, e é... Pô, e são anos depois, né, de 2007, e 7,95. E aí, o mais interessante que me chama a atenção também, Zodíaco, é por ser uma história real, uma história real de um serial killer que não foi pego. Eles têm um suspeito lá, né, eles têm alguns suspeitos, um é o principal, mas nunca foi provado que foi ele. E, cara, é... É primordial, assim. E, mas, sem ser esses filmes do... Do David Fincher, eu também gosto muito de... Ressurreição, com Christopher Lambert. Não sei se vocês assistiram esse filme. Ressurreição, Retalhos de um Crime, que é de 99. Foi dirigido pelo Russell McCauley. McCauley, eu não sei direito qual que é o nome dele, mas tem uma história muito interessante também, que o assassino, ele pega pessoas que têm nomes bíblicos, e depois que ele mata as pessoas, ele junta partes do corpo dessas pessoas, para, no final, ele fazer o corpo de Jesus Cristo na Páscoa. Cara, é... É brutal. É... Não. É brutal. É brutal, assim. O final, ele acaba sendo... Tá, você compra o final, você acha bacana, o final não é tão... tão forte assim, eu pelo menos não acho, né, mas a história do filme em si é muito boa. Eu lembro que na época muitas pessoas falavam que no lançamento desse filme que, ah, é só mais uma cópia de Seven, né, é uma cópia barata de Seven, mas não, cara, o filme tem bastante personalidade, e são os três filmes do gênero que eu gosto muito, assim, é Ressurreição, Retalhos de um Crime, Zodíaco e Seven. Fabão, me diz uma coisa, o Pirata Alma Negra poderia ser um bom vilão pra David Fisher? Eu não sei quem é esse cara aí, não, mas o David Fisher... Mentira! É... Eu não sei quem é, quem é? Não, não deu uma de desentendido, você sabe muito bem quem é. Alma Negra, ele é o irmão de Racha Cuca. Ah, Chaves, Chapolin, essas coisas, né? É... Olha, o cara é um dos maiores diretores, mesmo, dos últimos 30 anos, mas acho que tem coisa, mas não opera milagre, né? é o que eu costumo falar, tem em director's cut de filme, né? Não adianta vir com o Snyder Cut, você não salva lixo, você consegue melhorar um filme bom, um filme ruim, tá ruim, velho. É que nem a maionese quando desanda, desandou, não tem mais volta. Mas então, Fabão, qual o filme que você mais curte? Se eu curtiu aí do David Fisher? É... Eu acho que é uma escolha, assim, bem difícil de fazer, porque eu acho que o Fincher é um editor muito regular. Então tá bom, então não faz nada, então fica quieto. E vai partir pra fora. É questão de... de ser um diretor irregular lá embaixo. E se manter uma regularidade muito boa e a régua dele é muito alta. O único filme mesmo, assim, que eu acho dele que é dispensável é o Benjamin Button. Cara, assim, eu até falei na introdução que eu fiz do Fincher ali que eu acho ele muito parecido com o Tarantino, porque se você pega a filmografia do Tarantino, você vai lá no canjo de aluguel, lá tem tudo que o cara fez. Tudo que tem todo... Em todos os filmes do Tarantino ele fez primeiro lá no canjo de aluguel. As marcas, a linha temporal maluca, os sangos, os diálogos extrapolados, a cena do porta-malas, tem tudo lá. E eu acho o David Fincher era a mesma coisa, cara. Tipo, se a gente considerar que ele não fez Alien 3, porque foi um filme basicamente feito pelo estúdio, o Seven, ele tem tudo que esse cara viria a fazer de bom na carreira dele. Tem os atores que ele vai trabalhar de novo depois, ele fez três filmes com Brad Pitt, fez série com Kevin Space, vale lembrar que ele é o criador também de House of Cards e de Mindhunter. Até a veia do Mindhunter é muito do Seven, de você ter um dupla de policial que um é o mais velho, o outro é que tá chegando e vai investigar a serial killer. Então, o core dele tá todo em Seven. Então, eu sou muito fã de Clube da Luta, não só é um dos meus filmes favoritos do Fincher, como é um dos meus filmes favoritos da vida. O livro do Chuck Palahniuk é uma sacanagem, mas analisando a carreira toda, cara, eu acho muito difícil não escolher o Seven, porque tudo dele tá ali. Vamos falar um pouquinho, então, da importância desse filme, que também tá completando aí 25 anos, qual a importância desse filme pra carreira do David Fincher? Um filme em 95, se eu não me engano, foi logo depois, não, que Alien foi em 92, Alien 3, Seven foi em 95, mas foi um filme aí que colocou uma mochila, uma mochila com foguete que fez o David Fincher decolar. Qual a importância desse filme pra carreira dele e pros outros filmes, pros outros trabalhos que ele também ia fazer? Ah, deixa eu só completar ali, eu acho assim que ele tem, na verdade, três filmes impecáveis pra mim, que é o Seven, o Clube da Luta e o Zodíaco. Esses três pra mim são, assim, os filmes perfeitos dele. Os outros são quase lá. Respondendo a pergunta aí, né, da importância do Seven pra carreira dele, cara, o Seven, ele é bem um conto de fadas, assim, por assim dizer, né? Você tem uma cidade que ela não tem nome, em momento algum é dito o nome da cidade, ela tem características de vários lugares, ela tem um pouquinho de Chicago, ela tem um pouquinho de Buffalo, ele tem um pouquinho de Nova York, que é realmente pra ficar bem atemporal, bem anacrônico, bem qualquer lugar mesmo. O nome do vilão é John Doe, que pra gente é meio que o Zé Ninguém, né? O nome que você dá meio pra indigente lá nos Estados Unidos. E ali, cara, é o coração do David Fincher entregue totalmente. Ele vinha do ano Decepção, que foi o Alien 3, ele vinha fazendo clips, tava se realizando ali fazendo clips, só que nesse, cara, ele dá tudo de si, ele mostra porque que ele é o diretor que ele é. Se vocês se atentarem, por favor, queridos ouvintes do Ultracast, revejam Seven analisando a câmera como se fosse um personagem. Vejam o tanto que o Mills e o Somerset, eles estão afastados em primeiro e segundo plano, quando a ideia deles não estão coincidindo, e quanto que eles vão se aproximando nos planos à medida que os dois vão chegando perto do assassino. Olhem a última cena do filme, com o Brad Pitt descobrindo a What's in the Box? Eu adoro o Brad Pitt falando isso. Que o Kevin Spacey é filmado com a câmera de tripé completamente estática porque ele está calmo e o Brad Pitt é filmado com a câmera de mão mexendo o tempo todo. Olha essa genialidade que David Fincher dava no seu primeiro longa-metragem de peso, assim. Então, cara, era o roteiro certo com o cara certo e algo que a gente já pode até puxar pra falar um pouco, o elenco certo, cara, que elenco é? Dream Team do final dos anos 90 foi esse. O que é, Everton? Dá continuidade aí a essa dissertação, podemos assim dizer, do PX. Cara, eu concordo no brilhantismo de Seven. Eu assisti há muitos anos, eu era um garoto, né, quando estreou, tinha 10 anos de idade e eu assisti semana passada. Tem na Netflix disponível, né, fazer um merchanzinho aqui, eles não estão pagando a mais... vai que rola. E eu concordo que é magnífico, cara. A única coisa, de repente, que eu não concordo tanto com o que o PX comentou é em relação a ele ser atemporal. Eu acho que ele ainda é um pouquinho datado na questão de filmografia. Por quê? se você vê a tecnologia que tem no filme, por exemplo, quando eles vão pesquisar uma digital, o aparelho digital, os carros, a própria cidade, você vê que é uma cidade antiga. Então, eu não acho que ele é atemporal no sentido de filme em si, mas no sentido de história, cara. Diversos cereais killers da história real do mundo, meu, vieram muitos anos depois. E a gente tem história de serial killer desde muito antes, com Jack Estrepador, né? Eu nem me lembro se a câmera ou Everton, só pra ilustrar que você tá falando, eu nem me lembro se a câmera do jornalista, não vou falar muito pra mandar spoiler pra galera, mas acho que é até uma câmera antiga, né? Quando ele bate aquela foto na escada. Sim, sim. Eu tenho 25 anos. Venceu já o spoiler. É, exatamente. Então, acho que nesse sentido, acho que o filme ainda, ele fica um pouco datado, mas não é o que tira todo o brilhantismo do filme, com certeza, não é. Cara, as atuações são brilhantes, cara. Bom, olha o elenco que a gente tem. Brad Pitt, Pargan Freeman, Guanty Patrol, Kevin Spacey. Cara, é uma galera, apesar das polêmicas com o Kevin Spacey, mas enfim, é uma galera que tiveram diversos trabalhos muito relevantes anos depois, né? E esse filme serviu, acho que até mesmo pro Brad Pitt, me corrija se eu tô errado, mas foi o que impulsionou ele de vez na carreira dele, né? Não, tá errado não. O Brad Pitt, antes do Seven, ele era um galãzinho. Você vê os filmes de maior destaque dele eram Lendas de uma Paixão e o Entrevista com o Vampiro, que eram dois filmes de galã, né? Ali é que ele tá sujo, sangrento ali, brabo, homem brabo ali, o David M. é brabo. E foi o que deslanchou, ele, cara, sem Seven, ele nunca teria feito Clube da Luta, Snatch, tudo que ele fez pra frente. Wilson, rápido, qual é a marca de extrato de tomate usado pra matar a primeira vítima? Pomarola. Errou. Sim. Ah, droga. Aproveita aí. Com relação ao elenco, é realmente um espetáculo, né? Como o Everton falou, assim, tirando o Kevin Spacey, né, que hoje em dia foi cancelado, né, a nova moda. E assim, como falou, o Brad Pitt também é um cara que, que realmente, por mais que, eu não sei se os 12 macacos é dessa época também, mas seria um, de fato, Seven foi um filme que abriu ponte pra esse tipo de trabalho com o Brad Pitt, né? Que ele talvez ficasse muito tempo ali naquele limbo lá de romance ou comédia romântica, e abriu espaço pra 12 macacos, pra Clube da Luta, entre outros filmes que ele fez aí com matemática completamente diferente. Eu acho que o Fincher, ele gostou de trabalhar com o Brad Pitt, né? E é uma química muito boa dos dois, eu acho. E foi, assim, os trabalhos que eles fizeram juntos realmente foram muito bons. E você, meu amigo Fábio, o que que você me diz de Seven? Olha, eu coloco assim, eu tenho uma trinca favorita de filmes de serial killers, e pra mim, o Seven é um deles, junto com Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Eu acho que esses três filmes são, assim, maravilhosos, e, putz, para o Seven, é até inacreditável você falar, putz, isso aí é basicamente o primeiro filme do cara. Porque o Alien 3, ele teve todos aqueles problemas com a Fox, e, na verdade, isso aí serviu como um belo de um tapa na cara da Fox, né? Que deixou de fazer um puta filme por... Aí um tapa na cara dos diversos da Fox. O David Fitcher, até hoje, ele segue a promessa dele de nunca fazer um filme com a Fox, até hoje. E ele foi o único que não voltou na edição especial dos 30 anos do Alien pra fazer a versão do diretor. Pegaram as ideias dele, chegaram a remontar, entre aspas, do jeito que ele queria, né? Mas ele não tocou no mais um filme. E até ficou com um pouco mais de sentido, né? A tesourada que... Sem a tesourada que a Fox deu. Mas o Seven, cara, além de ser um baita do filme com coteiro, direção impecável, tem esse elenco, principalmente, né? O quarteto principal. Que você tem um veterano, né? E três ali que praticamente despontaram... Eu não diria despontaram. Pelo menos o Brad Pitt já tinha seu filme, já era campeão de locadora, principalmente onde eu trabalhava. Mas como um ator sério foi o primeiro filme dele, assim, a bombar, o Kevin Spacey já tinha feito, se não me engano, os suspeitos, então já tinha estourado, né? E aí veio aí a confirmação dele como um grande ator. E o Willis Petter eu também acho que só tinha feito umas comedias românticas, então lança ela também ao estrelado. E eu acho, assim, cara, um filme espetacular. O Alien 3, vocês não acham que é meio como o Highlander 2? Aquele, assim, esse aqui veio na franquia, mas é como se não existisse, mais ou menos? Eu acho que a comparação dele é mais forte com o Piranhas 2, que foi o primeiro filme do James Cameron, que foi só pra pegar hype e foi um filme que fez pra iniciar um diretor foda da indústria. É, e no caso, eu acho que do Fincher, a Fox pegou porque falou, o cara é iniciante, não vai querer dar um pitaco, vai fazer mesmo aquilo que a gente quer. E acabou que ele queria fazer as coisas dele, né? E acabou dando errado. Mais ou menos como o Richard Donner, que é um puta de um diretor sul-africano, fez e acabou sendo demitido lá daquele... uma porcaria chamada A Ilha do Dr. Monroe. Tem um documentário também excepcional falando sobre os rolos. O cara praticamente deixou de filmar e voltou agora, só. Richard Donner, Richard Stanley, desculpa, errei aqui. Do elenco, cara, acho bom pontuar que ele conseguiu o Morgan Freeman que na época já tinha ganhado um Oscar, né? Ele já tinha ganhado o Oscar pelo Senhor de Liberdade, já tinha feito os dois de seus maiores clássicos, que é o Imperdoáveis e o Conduzindo Miss Daisy. O Kevin Spacey, na medida que ele estava fazendo as cenas do John Doe, ele estava gravando Os Suspeitos, onde ele era o Eterno, o Kaiser Sosser, né? Também um dos maiores filmes de psicopatas já feitos. E tem uma pessoa do elenco que não aparece nas telas, mas que eu acho muito bom a gente pontuar, ela não teria como deixar de fora, que é o Howard Shaw, né? Não lembro quem comentou que gosta muito do Silêncio dos Inocentes. Tem duas coisas muito ligadas ao Silêncio dos Inocentes no Seven, né? Uma é a referência clara, o easter egg da loja de couro do Buffalo Bill, né? Que é meio que um crossover mostrando que o Seven e o Silêncio dos Inocentes se passam no mesmo universo. Foi uma brincadeirinha que ele fez e a trilha sonora do Howard Shaw que tinha feito a trilha sonora do Silêncio dos Inocentes do Quero Ser Grande e se você está reconhecendo esse nome, o Howard Shaw foi o cara que fez a trilha sonora do Silêncio dos Anéis anos depois. Então, foi realmente um Dream Team para deslanchar diretor, deslanchar trilha sonora, roteirista, elenco, tudo. Não é à toa que custou 30 milhões e gerou 327, né? É, gerou muita grana. E eu tenho uma curiosidade aqui, o Alex nos desafiou aqui a perguntar qual era a massa de tomate e o nome da massa de tomate é Clayton's Spaghetti Sauce. Olha aí, Clayton's. Olha aí, grande Everton. A informação que teve na hora. Como é que eu repete aí de novo, pessoal? Clayton's Spaghetti Sauce. Olha aí, The Call of Clayton. Maravilha. Grande Everton. Utilidade pública impressionante. Sensacional. Os filmes, eles acabam sendo assim, tão bem produzidos e dirigidos que, enfim, mexem, né, com as pessoas, podemos dizer assim. E como é que, assim, vocês veem, né, essa, podemos dizer assim, como é que esses filmes, eles podem influenciar as pessoas negativamente? A gente teve alguns casos aí, por exemplo, do Clube da Luta. Vocês acham realmente que tinha que proibir e que esses filmes sim mexem com a mente das pessoas? Real, será que realmente mexe? Porque tudo mexe, né? Na verdade, se for pensar, quando a pessoa realmente não bate bem da bola, tudo é motivo, tudo é catalisador. Mas aí, Wilson, o que você acha? Você acha que realmente tem que se tomar cuidado para ver esses filmes? Eu não estou falando aí de classificação, não, né? Eu estou falando realmente de pessoas acima de 18 anos. Você acha que esse tipo de filme mexe realmente com o psicológico da pessoa e, enfim, até para desbandar para fazer alguma loucura? Acho que assim, a gente tem uns exemplos aí, né, de Hollywood, o pessoal invadindo sala vendo Matrix, Batman. É o que você falou, tem louco para tudo, né? não é, acho que, não é porque você está vivendo um filme de serial killer que você vai sair matando todo mundo, né? É a mesma coisa, embora com o Carnage Rond a gente, não, mentira. É... Enfim... Não é um perfurador de óleo, meu querido? Não, mas... É... Não é por conta disso que a gente vai sair matando, fazer uma série de assassinatos por aí. A gente sabe que, como tem gente desequilibrada para tudo, tem, ainda bem, tem muito mais gente equilibrada, né? Tem muito mais gente equilibrada? Você coloca fé nisso? Realmente? Desculpa, posso perguntar? Nesse sentido, acho que nesse sentido sim. Não, eu estava zoando o Silvio Santos, que ele falava, posso perguntar? Exatamente. E você, Pestidio, como é que você acha que esse filme entra aí na cabeça das pessoas? Aí, até também, é de sair um pouco dessa polêmica, aí você pode até me falar também, você acha, assim, tem aquele filme que te dá medo, né? Ou em algumas pessoas, assim, cara, eu assisto filmes de terror pra caramba, mas tem um que realmente, cara, me deixou impressionado. Como é que esses filmes, assim, conseguem mexer, assim, mesmo sabendo que é uma obra de ficção? Vamos, deixa eu organizar as perguntas aí, que agora... Sobre a questão dos filmes de serial killer influenciar ou não, eu gosto muito de uma frase que é dita no Todo Mundo em Pânico, sim, você que está me jogando aí, é uma frase do Todo Mundo em Pânico, que ele fala, filmes de psicopatas não criam serial killers, cancelar filmes de psicopatas é que criam serial killers. Exatamente. Que, cara, mas é uma piada, é um filme de humor, mas é realmente isso, cara, você cria muito mais gente doida, você desagradando ela, você desagradando, fazendo um final ruim, você cancelando a parada que ela gosta, do que você fazer um filme de serial killer. Se fosse assim, meu querido, quem vê esse filme de romance estava arrumando namorada, quem vê esse filme de casal estava namorando, e quem vê esse filme, pô, não estava transando bem, mas não é assim que funciona a vida, não é assim que a banda toca. Se o cara for se influenciar por algo tão simples, como um filme, ele vai se influenciar por qualquer outra coisa, mais cedo ou mais tarde, por um livro, por uma propaganda, por um outdoor, por um comentário. Então, eu acho que cancelar a cultura é sempre uma merda, independente, cancelar, você tirar esse direito de expressão, você deixar de contar essas histórias, mas vamos supor que mexe mesmo, vamos supor que bagunça o cidadão ficando adói. Cara, eu tento ver o copo meio cheio, e ver um cara que ele tem esses pensamentos de assassino, pensamento de sequestrar, matar pelos crimes capitais, aí ele vê lá, vê Seven, vê Zodíaco, vê esses filmes, e ele percebe que ele está errado, ele percebe que ele está sendo colocado na visão do vilão, porque nem mesmo Coringa, que é o filme onde o assassino é o protagonista, ele é defendido, sempre nos filmes de serial killer, por pior ou melhor que ele seja, o cara é vilanizado, então o cara, às vezes ele está precisando desse tipo de filme para perceber que ele está errado, que ele está fugindo da linha, e que o que ele está fazendo não é normal para todo mundo. Tem até uma cena que o David Mills entra no apartamento do John Doe e depois vai confrontar ele, que ele fala uma parada que me agrediu, cara, que ele fala, é, então quer dizer que você vem aqui, mata as pessoas, arranca o seu digital e depois goza nas suas fezes, caraca, o maluco é doido mesmo, e aí ele fala nisso num desprezo, cara, num nojo, que eu acho que se tem um cara com propensão a ser o killer, ele vai vir aqui, ele vai desistir, e sobre a pergunta de algo que me assusta, eu cresci vendo um filme de terror, sou grande fã de filme de terror, eu tenho, eu não diria que um medo, um respeito muito grande pelo Exorcista, porque eu acho que ele é um filme que ele tem uma aura muito poderosa em volta dele, seja dos casos que teve no set, o próprio profecia também, né, do Richard Donner, já citado aqui, que vários membros da equipe morreram e morreram da forma que eles morriam no filme, foi bizarríssimo, mas de eu ficar cagado mesmo, cara, foi um filme até recente, se não me engano, do James Wan, Invocação do Mal, se tem um diretor que sabe me assustar, que sabe eu morder a cadeira do cinema sem os dentes, esse cara é James Wan. O Fábio, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa, esse lance, né, da pessoa realmente poder ser influenciada, e assim, a gente tá aprendendo a gostar dos vilões, a gente tá, tá aprendendo a tomar gosto pela vilania, claro que eu tô falando da forma ficcional, né, até o caso, a gente pode citar o Coringa, né, em muitos casos aí, o Coringa, ele é mais aclamado que o próprio Batman. É, sobre esse lance de influenciar psicopata e não, tal, eu, eu escordo totalmente, cara, eu acho assim que um produto cultural jamais vai formar, é, psicopata em lugar nenhum, só não conversa o aboio dormir, nem filme, nem videogame, nada influencia. Existem, na verdade, coisa que a gente já viu psicólogos falando, gatilhos, né, que os psicopatas ou pessoas que têm essa propensão acabam tendo isso no momento que tá vendo um filme ou jogando em jogo, enfim, não é porque, ou joga, porque aquilo despertou um gatilho nele que já estava dentro dele. Não tem a ver com a produção fazer isso com a pessoa, é o contrário, o cara já tem isso daí, ele já é. assim, então pra mim é uma conversa pra boi dormir. E, cara, pra mim a gente sempre gostou do vilão, eu sou adepto, seguidor, simpatizante do inesquecível e saudoso Carlos Imperial. O mocinho é um chato. Quem quer ser o Luke quando você pode ser o Darth Vader? Pô, não é? Muito melhor. Ô, Everton, o que que te dá mais medo? Um filme do David Fincher ou se olhar no espelho? Ah, me olhar no espelho, eu já tô acostumado, desde que eu nasci. Então, acho que eu não me assusto mais, mas talvez minha esposa de manhã, quando ela dá uns pulos assim, eu acho que eu já sei porque que é. De vez em quando, né? Pô, então, eu acho que o filme do David Fincher era pior. É, teve algum filme que te influenciou? Claro, como eu tô falando pra, fez você sair fazendo besteira. Eu até acho que essa explicação do Fábio também ilustra muito, realmente, é uma obra ficcional, uma obra, quem tem, quem tem probleminha, realmente, é apenas um gatilho pra que você, enfim, faça, faça besteira. Mas, assim, tem um filme que te influenciou realmente? Você falou, putz, cara, acho que hoje eu vou dormir de luz acesa. Beijo me bando, né? Ele tá envelhecendo de trás pra frente, foi muito influenciado. Exatamente. Cara, gênero de terror não é um gênero que eu sou muito fã, não, eu não curto muito, mas eu lembro que é um filme até um pouco recente, o primeiro, Atividade Paramormal, que é um filme feito com uma proposta de ser um filme caseiro, mas não é, mas com câmeras de segurança que eles colocam pra poder monitorar o quarto e tal. Esse filme, achei muito legal essa proposta e foi um filme que eu fui dormir assim, tipo, caramba, né? Bom, amor, vamos dormir com o rádio ligado tocando uma música porque realmente foi um filme que eu achei bem interessante nessa proposta e mexer um pouco porque a impressão que você tinha realmente era que as coisas estavam acontecendo, era muito bem produzido o filme, apesar de ser muito simples, né? E agora nessa questão de influência, cara, eu concordo com os meus amigos aqui. Tem até, o Peixinho trouxe uma frase, né? Eu vou trazendo uma frase também do Sheldon Cooper que ninguém ficou milionário jogando um banco imobiliário, entendeu? Então, cara, não influencia, cara. Teve esse papo também dos infelos com o Coringa e teve uma preocupação. Cara, meu, na boa, a pessoa que realmente tem uma tendência, cara, natural a esse tipo de coisa, ela vai buscar esse tipo de coisa, entendeu? Igual o garoto que, puxando até agora pra parte real da coisa, o garoto aqui numa cidade interior de São Paulo que entrou na escola com um amigo, cara, não tinha, procuraram as coisas dele pra ver se tinha influência de alguma coisa, não, não, cara, o moleque já era mesmo, entendeu? Ele já gostava de armas, já gostava desse tipo de coisa, e aí vem o bullying, aí vem as coisas que acontecem na vida da pessoa, então acho que tem diversos problemas muito maiores na vida da pessoa do que você chegar e falar, olha, o filme é o culpado, acho que isso faz a gente perder um pouco da responsabilidade da família de prestar atenção no que tá acontecendo em volta do seu familiar que tem um problema desse tipo, sabe? Porque não é só uma coisa que tá acontecendo, é uma vida inteira às vezes que a pessoa tem e diversas mensagens que ela passa, assim, que às vezes as pessoas percebam que fazem com que ela tome uma atitude tão drástica de matar várias pessoas ou de entrar em algum cinema atirando, então é um problema muito mais grave do que apenas isso, então eu não acho não que, eu acho que não influencia nem filme, nem jogos, eu acho que a pessoa naturalmente ela procura esse tipo de conteúdo. Agora, assim, pra mim, um filme que eu esqueci muito, podemos dizer que no Rio como a gente fala, bolado, foi Psicopata Americano, porque, cara, pode ser o teu vizinho, irmão, é um, é uma pessoa que, acima de qualquer suspeita, né, isso é que me deixa, assim, com medo, podemos dizer assim, né, dos filmes, né, é uma pessoa acima de qualquer suspeita, serial killer, tá aí, aqui, ó, nós cinco aqui, quem sabe tem um serial killer aqui? Wilson, não sei, quem sabe? De nada, né, do nada, entendeu? Pum, tá lá aparecendo na televisão. Bom, brincadeiras à parte, aquele, eu, particularmente, cara, sou muito fã daqueles filmes que eles te surpreendem, entendeu? às vezes, o filme tá até devagar e, de repente, ele dá aquela, aquela pirueta, né, é o que a gente chama, no final, do plot twist. Então, eu queria saber, aí, dos meus convidados, qual filme, né, qual filme teve o melhor plot twist que vocês viram? E a minha pronúncia é horrível, ficou muito engraçada e vamos lá, vamos lá, peixinhos. Cara, eu acho que vai muito da mão do diretor, tem diretores que sabem fazer plot twist, tem diretores que não. Se você fizer uma listinha ali, pô, quais são os melhores filmes de plot twist? Geralmente, você vai ver que você encontrou vários caras, vários filmes do mesmo cara ali. até o próprio Fincher, né, cara, o Clube da Luta foi um enorme plot twist que mexeu o cinema inteiro. O Garoto Exemplar, pô, mexeu muito comigo também, eu não sabia nada e tal. Mas, eu vou ficar aqui com o meu saudoso, o cara que eu venho defendendo ele, não é o Zack Snyder hoje, qualquer dia eu venho aí pra defender, o meu Deus, Snygod, mas é o Tarantino, cara, que é o único cara que eu conheço na humanidade que consegue fazer filme de história com plot twist, que ele fez tanto no Bastardos Inglórios quanto no Era Uma Vez em Hollywood. E é lindo, cara, é linda a forma como ele te conduz ali, ele vai te fazendo acreditando que aquelas pessoas existiram, que ele tá te contando a história real, que tá tudo ali, e do nada o cara mata Hitler num cinema pegando fogo. Isso, pra mim, é o suprassúmuro do orgasmo de cinema. PX, o meu sonho é que o Tarantino dirigisse uma novela da Record. Porque, assim, a história é bíblia e quem leu a bíblia sabe, mas o Tarantino, ele no final, o Móvel Vermelho ia, pum, cair em cima de todo mundo, ele não ia conseguir, alguma coisa, ele ia... O seu argumento teve um plot twist pra mim, que eu não esperava. Mandou bem, mandou bem. Mas seria incrível, né? Incrível, incrível. Vamos fazer uma baquinha online pra ver se eu não consegui financiar. Já pode. Wilson, e você, qual o melhor filme aí que te surpreendeu? Tem um diretor que, todo mundo já espera um plot twist dele, que é o Shyamalan, né? Enfim, eu, assim, como garoto, o primeiro grande plot twist que eu me lembre, é, tudo bem, teve o Seven e tal, mas assim... Como garoto, você é um garoto, Wilson, ainda. Ah, obrigado. Depois a gente combina aquele... Enfim. É da hora. Como assim, o primeiro grande filme que eu me lembro, assim, que eu assisti, que teve um plot twist, assim, que impactou, não só eu, mas uma galera, assim, né? Porque o filme fez muito sucesso, foi o Seu Sentido, né? Mas o Shyamalan, ele teve, ele tem a visita, tem... Vila. A visita, é a vila, tudo isso. Visitam na vila. Tem a vila. A vila. Não tem o cara que gosta de Chaves aí? É sobre isso o filme? Não, não. É quase isso, é bem parecido. Só que não. O que, assim, que foi outro filme que também causou impacto, né? Porque muita gente detestou o filme exatamente por causa do plot twist. Que não era o filme de Chaves, né? Era esse o plot twist? Era, não. O Chaves aparecendo na vila. Era isso. Enfim. E muita gente detestou o filme por causa disso. Mas que, pô, foi um toque, pra mim, genial do Shyamalan. Entendeu? Não sei nem se eu coloco ele como o meu preferido dele. A frente eu diria o sexto sentido, mas são dois plot twists bem conhecidos e que marcaram bastante uma geração. Fábio, e você? Cara, é aquilo, né? Como o Peixiço falou, o plot twist é a especialidade da casa, né? O Fincher tem, cara, praticamente aí uns quatro filmes com plot twist bacana, né? O Vidas em Jogo, Seven, Clube da Luta, o próprio Homem, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que não é dele, mas o texto, né? Mas tem um plot twist no finalzinho. Mas, pra mim, eu ainda fico com o meu outro diretor contemporâneo favorito, que é o Denis Villeneuve, com o filme Os Incêndios. O filme canadense que lançou ele e que deu um espetáculo de teatro também maravilhoso. Sensacional esse filme. Sensacional. O final é assim, arrebatador. Pra mim, foi um dos que mais me chocou quando você descobre tudo, você fica embasbacado. Eu também, foi um dos melhores, ainda assim, foi um dos melhores filmes que eu vi. E, cara, assim, muito bom esse filme. A gente tem muita coisa nele. Achei sensacional. O filme todo é fantástico e o final é um absurdo. É. Muito fantástico. Realmente você entende tudo, né, cara? É um... Aí eu, assim, olha só, eu não tô, assim, eu tô comparando. Mas me desculpe, me perdoe. Por favor, por favor, Fábio, todos os presentes e deuses do cinema, me perdoem. Mas, quando eu vi a primeira vez Se Beber Não Case, aí os caras fazendo merda pra caramba. Eu falei, cara, esse filme é um besteirol que eles não vão conseguir explicar. Não, eles não vão conseguir explicar ou que tem um tigre no banheiro. Porra, não é que os filhos também, irmão, eles explicam a parada toda. Tem uma explicação, né, no final de tudo. Não tô nem comparando, pelo amor de Deus. Mas, tem uma explicação aí. No final, em Cent's, cara, eu fiquei assim, cara, fiquei, assim, olhinhos marejados. Everton, meu amigo, qual o filme aí que te surpreendeu, assim? Ó, não acredito que isso aconteceu, né? Exatamente, mano. cara, acho que todos desses que foram comentados, é fato, Seven, da luta, o Will também comentou, se sentindo, eu lembro na época que, cara, diversas discussões, eu e os meus amigos na rua, pra poder, a gente conseguir convencer um ou outro de que realmente ele tava morto, sabe? Cara, gerou diversas conversas, assim. Mas eu tenho mais um também, que eu assisti também, não era tão garoto, mas em 2005, que se chama A Chave Mestra, que é um filme muito interessante, que é de espíritos também, né? Que o final do filme, ele é bem impactante, porque assim, a trama é mais ou menos assim, existe uma casa onde precisa de uma cuidadora, tem uns espíritos, né? Nessa casa. Só que, pra os espíritos conseguirem interagir com você, ou eles conseguirem fazer alguma coisa contra você, você tem que acreditar em espírito, você não pode ser ateu, e a história é mais ou menos assim. E aí, uma das cuidadoras que vai morar nessa, vai trabalhar nessa casa, ela não acredita, né? E aí, o filme vai trabalhando pra fazer com que ela acredite, e tal, e aí vai te envolvendo, e vai envolvendo a protagonista junto, e aí, no final, ela se fode, cara. Ela diz que não acreditava, ela passa a acreditar no final, porque aqueles espíritos, eles trocavam de corpos, né? Eles já eram espíritos muito antigos, e aí, no final, ela acaba parando no corpo de uma idosa, e um dos espíritos consegue fugir no corpo dela, cara. E eu não esperava isso no final do filme. E aí, o filme é a chave mestra, é muito interessante, cara. A direção é de lá em Leon Softley, alguma coisa assim, não é nem tão foda assim, mas é um dos filmes que eu lembro, assim, que me impactou bastante com o final. Quando eu vi Corra, me lembrou a chave mestra. Ah, verdade. não é meu... Eu lembro de um baita plot twist. Foi? Baita plot twist. Exatamente, tem um baita plot twist. Uhum, total. Eu gosto muito quando eu encontro plot twist em filme que eu não estava esperando plot twist também, né? Porque assim, como o Will falou, o Shyamala, ele é famoso por ter plot twist, então, eu vou no filme dele, eu já estou esperando que vai ter um final surpreendente. O David Fincher, a mesma coisa, o Tarantino, o próprio Nolan, né, cara, que fez lá, o Memento, fez o Turo de Mestre, vários filmes com plot twist. Mas eu acho bom quando eu vi um filme da Pixar, como foi o Viva, Vida é uma festa, ele tem um vai do plot twist no The End. Que é incrível, o plot twist, é muito bem construído, ele é muito bem justificado e que mexe com você. Ou então, Black Mirror, a série da Netflix, que todo episódio é um plot twist, né, cara? Ali é festival, você curte, você tem aí quatro temporadas de plot twist pra tudo. O Black Mirror é bem irregular, vamos combinar que as últimas temporadas principalmente, são... O Malsaldo é positivo, no final o saldo ficou positivo, acho que tem mais episódios bons do que ruins no... É igual a Game of Thrones, a última temporada que fodeu, né? Não, o Malsaldo ficou bem negativo, brigadeiro. É. Então, mas eu acho que é até por isso que eu gostei muito do plot twist do incêndio, porque é um drama, nada te leva a ser um filme de suspense, absolutamente nada. E no final tem aquela revelação que você fala caralho, o que é isso, velho? Não é possível, não pode ser isso daqui. E é, e você vê a conclusão da história e você fica sentindo choque, porque você realmente não espera, é um drama. É um drama, você tá, tipo, na verdade, descobrindo a história da mulher, né? Nada que vá ser, assim, uma reviravolta final. Não é porque a mulher já tá morta, né? E vem essa revelação que é espetacular. Chave Mestra pra, aí, apenas uma nota na nossa conversa, foi o primeiro filme que foi assistir com a minha esposa. Ah, eu sabia. É, foi a conexão. Agora, a Chave Mestra no meu coração fazer o quê? Oh, que bonito! Estamos todos fazendo os coraçãozinhos agora com as mãos. Eu gostei, assim, eu gostei de os outros também. Nossa, é verdade. Os outros filmes, todos? Todos os outros. Todos os outros. Uou! É boa! Os outros também, do... Eu gostei dos outros, do Alejandro, não vou falar o sobrenome, não vou arriscar, mas eu também curti muito, né? Porque, cara, foi a primeira vez que eu vi, assim, pô, peraí, é o lado dos mortos, né? Cara, é o lado de quem a gente tá vendo, é a visão de quem já passou. Mas eu acho que rolou umas dicas. Também tem isso, né? É, bem sutis, né? Esse é o outro, o Arimabar, não é? Que é o que fez os outros, que é o do... Sim, São Bernoson, Acho que é o filme argentino, não é isso? Isso. E o... Isso de detalhe, cara, pra mim, é o segredo do bom plot twist, sabe? Que é algo que tem no culto da luta inteiro. Até o citado aqui, que é o sexto sentido, né? Que toda vez que o personagem do Bruce Willis aparece, tem a cor vermelha marcando, tem... Todas essas cenas tem te falando que ele tá morto. E isso é o genial. Não é tipo, ah, eu tô numa trama, eu vou virar ela do avesso só pra te prender. Não, tem que ser bem construído, você tem que construir lá no início. Olha, esse eu tenho que confessar, esse eu acabei descobrindo meio que de cara, o lance. Que deu um, sei lá, deu uns 15 minutos, eu acho assim, ele toma um tiro daquele corte brusco, tal, não sei o que, depois vai pro caso do menino, e sempre quando ele tá falando, só o menino fala com ele, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Mas aí, cara, foi anos, ninguém se ligando que só o Scooby-Doo fala com o Salsicha também. Que só o Salsicha ouve o Scooby-Doo. É o esquizofrânico da turma. É, pois é. Esquizofrânico. Tem uma coisa que ele usa ali pra ouvir, não tem nada a ver com doença. Agora, a franquia de jogos mortais também sempre tem um plot twist interessante também, né? Como que ela existe ainda, né? Como que ela existe ainda, esse foi o plot twist, né? Como que ele faz? mas o primeiro, ele levantando ali, o primeirão, né? Sim. Ele levantando aquele cadáver, podemos dizer assim, levantando, aí você vai sacar tudo, né? Aí tem aquela tomada, né? Que, enfim, faz aquele flashback do filme todo, é interessante também. E eu lembrei de dois filmes aqui também, rapidinho, comentando aqui, que o podcast já tá gigante, desculpa aí, gente, se vocês estão escutando até agora, que me impactou também quando eu assisti no cinema, os dois, um é O Amigo Oculto, vocês lembram, com Robert De Niro, e acho que é Dakota Fennin, se eu não me engano. Sim, cara, esse filme é bonzão mesmo, cara, eu acho que você me lembrou dele, eu tinha apagado esse filme da memória. E eu assisti no cinema com a minha querida esposa também, eu lembrei de esposa, porque eu lembrei do filme porque eu lembrei da esposa que o Alex comentou, e aí eu lembrei do filme. E aí eu lembro que impactou nós dois, a gente ficou dias comentando, nossa, era ele mesmo, caramba, era ele mesmo, e tipo, foi um puta plot twist, assim, que foi muito bom. Muito bom. E O Orfanato também, é outro filme com plot twist muito legal, não sei se vocês já assistiram, que é também um filme de terror de espíritos, né, de que a mãe tem um filho adotivo, que se não me engano o menino é idético, né, e ele desaparece, e ela encontra o espírito do menino, né, e aí ela retorna pra essa casa e ela lembra que essa casa era onde ela já tinha morado na infância, que era um orfanato onde ela tinha vivido na infância, e todas as crianças que viveram com ela na infância estavam lá, o espírito dessas crianças nesse orfanato, e aí ela se mata no final pra poder cuidar dessas crianças, então é surpreendente também, o orfanato. Mas o orfanato, ele também tem uma coisa, eu acho que legal, porque se, bom, aí você já deu espalha pra cara, mas eu vou falar. Não, eu acho interessante, porque na verdade, você nem sabe se é espírito mesmo, pode ser porque como ela tem um problema com o filho, que desapareceu, então você não sabe se a mente dela ficou perturbada. se você for olhar assim, cara, tem espíritos realmente, porque também é o lance que só ela, tudo só acontece com ela. O marido não vê nada, tanto que ele larga ela, né? Exatamente, o filho teve aquele, traz parado, inclusive os barulhos, era isso, né? Ele preso. Eu acho interessante mais por causa disso, né? Porque você não sabe se realmente é espírito ou se é um, realmente coisas da cabeça dela. Bom, pessoal, o papo está sensacional, mas como o Everton falou tão educadamente. É que o Everton vai dar uma visita para fora de casa. Exatamente, cara. Como um hipopótamo tremulo em uma loja de cristais, nós precisamos terminar esse podcast, que foi sensacional. eu queria muito que o Peixinho voltasse aqui. A gente já está vendendo o Wilson, entendeu, Wilson? a gente quer qualquer coisa e, pô, tem uma vaga aí, que eu acho que você quiser, vai ser sensacional, né? E o Everton e o Fábio já está mandando aqui no privado direto aqui. Pô, é isso mesmo, fala isso mesmo, não sei o que lá. É, eu acho que o seu eu sou facana, mas tem uns que fica só no privado. Eu conheço as peças que tem. Plantando, plantando a semente do mal, né? Mas eu vou pedir para cada um se despedir. Eu vou começar aí pelo nosso convidado, né? Peixinho, Peixinho. A gente já está com o tempo curto, mas não para você. Para você é o tempo que você quiser. Vai dar aí o seu tchau para o pessoal. Meus queridos, muito obrigado aí pelo convite. Me chamem enquanto vocês quiserem, que eu vou dar tempo aqui para falar de qualquer loucura e trazer essas redações aí nesse palestrinha chato pra caramba e falando. E se você quer ouvir essas loucuras que eu falo, esses papos de boteco maluco, você pode ir lá também. Nós somos grandes parceiros aqui lá no Pipocast. Está lá no Spotify, no Deezer, no Ankle, no SoundCloud ou no iTunes. Nós já estamos com 51 programas. Nosso último foi sobre o Alto da Compadecida. Está divertidíssimo, engraçadíssimo. Então voltem lá, tem episódio inclusive com o Everton lá, se você assistiu o Dark, tem lá gente conversando sobre essa série maluca. E vocês me encontram, meus queridos, em arroba pxstagram, pxs, tagram, ou vocês encontram os meus livros, olha aí, esses livros malucos, em clubedeautores.com.br, é só procurar por px lá que você acha esses livros malucos, você acha meus textos lá no Ultraverso. E só para dar um plot twist no final, para ter esse gostinho aqui, eu vou trazer informação pessoal para essa despedida. Eu sou mais novo do que o filme 7. E esse é um plot twist, hein? Eu sou de 96. É o nosso ninfeto. Que isso, que dá um tapa na coda melhorada aqui, né? já tinha 10 anos já em... 10 anos, a gente já era adolescente. Eu ia ter bigode, já. Eu ia ter bigode. Eu era adolescente, 10 anos, eu já estava... 10 anos, rapaz, eu já estava saindo da guerra, com cicatriz e tudo. O que é isso? Px, prazerzão ter você aqui com a gente, cara. Prazerzão, espero ver aqui você mais vezes, muitas e muitas vezes. Wilson, você que vai ter uns problemas e não vai poder mais participar. Dá o seu adeus pra galera. Tchau, Wilson. Wilson! Casou tão bem, é um choro. Depois, Alex, ficando me subligando no meio da noite. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Vamos ter que ver isso a mais. Vocês querem que eu saia? A gente, né? Enfim, depois não me procura. Enfim. Mas, galera, eu queria agradecer a vocês todos que participaram, ao Px aí, que entrou aí com a minha intrusa, até pra não roubar minha vaga. Que isso, não, muita vida. Queria agradecer a todos aí que aguentaram a gente aqui esse tempo todo, enfim. Mas a gente precisava falar, destrinchar esse filme, esse filmaço aí que está completando aí duas décadas em dia. E aí, rolou esse tempo todo. Enfim, espero que tenham gostado e até nunca mais. Que isso, Wilson. Você volta como convidado especial, cara. Exatamente. Quando sair, quando sair o filme da Liga da Justiça e o Snyder Cut, você volta pra ele. eu quero participar. Fábio, dá um porro. Eu participei de uma live de três horas e meia, só falando do Snyder Cut, que ela armou demais. É, probleminha, né? Isso é masoquismo, não é amor, não. Tá bom, com essa declaração do Px aí, você que está aí, você arrancou agora, acabou de arrancar o braço da cadeira agora, faz informação. Dá o seu tchau pro pessoal. Galera, espero que vocês tenham gostado, Px velho pela participação, mas por esse comentário final, eu prefiro continuar com o Wilson. Obrigado, Fábio. E, galera, bom, acredito que todos tenham assistido o Seven, pelo menos mais de uma vez. Se vocês ainda não fizeram isso, pelo amor de Deus, façam quanto antes. Aliás, beijam sete vezes, né? Sete vezes. É, é a mesma coisa. Aliás, vale a pena ver todos os filmes, realmente, do Fincher, que ele é um puta de um diretor, e que vale a pena assistir. Vai na fé, e é isso aí, até a próxima. Vale a pena ver os outros, né? Wilson, cadê a foda que tá cheia da bateria, cara? Rápido. Anarquia, anarquia. Everton, garoto propaganda do Estratos de Tomate, Cleiton. Exatamente. O merchan é comigo mesmo. Puta, esse podcast não poderia ter ficado menor, porque é um assunto muito denso, é um filme que merece, é um tema que merece, né, todo esse tempo. E olha que a gente nem falou direito de Sexta-feira 13, nem falamos de Hannibal, nem falamos de Colecionador de Ossos, nem falamos de vários outros filmes aí com essa temática. Não falamos nem de Brinquedo Assassino, olha só aqui, também a não ser Elkiller. Então, diversos filmes que ainda faltaram nós falarmos aqui, mas é um assunto muito legal. Dá pra ficar muitas, muitas, muitas mais horas conversando sobre isso. E hashtag FicaPxSaiWilson. Vou lembrar disso, Everton. Vou lembrar. Você vai pedir pra revisar texto, né? I will remember, né? Tchau, Wilson! Mas é isso aí, galera. Muito obrigado se você ficou até aqui escutando esse monte de besteira e esse monte de informação legal aqui. Valeu, um abraço e até o próximo podcast. Valeu, grande Everton. Bom, pessoal, eu sou Alex Rodrigues. Também foi um prazer estar aqui com vocês, com os meus amigos aqui, conversando sobre esse tema que eu acho muito interessante. Também aproveito pra convidar vocês pra ir lá, dar uma olhada no site e o Traverso. Dá uma olhada também nas nossas redes sociais, no Pipoca de Pedra também, no Pipocast. Tem muita informação, muita opinião, muita coisa boa que foi feita com muito carinho pra vocês. E vamos encerrando aí esse nosso Sombrio Podcast. Pessoal, por muitas vezes ficção e realidade se misturam, mas fazer o bem deve estar muito bem definido em nossos corações. Com este pensamento que ninguém entendeu, eu mando um forte abraço pra vocês. Até o próximo Ultracast. Uau, que profundo. Uau! Até se gostei, sei.